Boa tarde pessoal, passando para mostrar para vocês que a gente pode sim reutilizar coisas geralmente assim, do lixo ao luxo, essa caixa estava jogada, colocaram na rua para que fosse feita a coleta dela e aí surgiu a ideia, porque não reutilizá-la. Bom pessoal, acabei de montar a caixa, aqui ficaram as titubãs, as paraguaenses, que são três mudinhas, a black prince, uma fantôme que está bem bonita, esse cedum eu acabei esquecendo o nome, aqui eu tenho uma afra variegata, que é a pata de elefante variegata, esse eu não sei quem é, eu vou tentar achar a identificação e eu coloco no vídeo, esse é o ovífero, está bem danificado, mas eu vi agora que ele está com umas folhinhas novas ali, está bem bonitinha, mas todas as plantas que estão aqui, elas foram danificadas pela chuva, foi um final de semana que foram mais de 100 milímetros de chuva e eu não consegui proteger o pergolado, então com a chuva caía nas madeiras do pergolado e aí as gotas caíam forte e aí acabou danificando um monte de plantinhas que estão se recuperando bem. Então é isso pessoal, eu vou finalizar com as pedrinhas, aí já volto para vocês verem como que ficou o vídeo ou a caixinha já pronta. Pessoal, agora sim finalizamos a caixinha de madeira com as suculentas, então fica aí mais que provado que a gente pode colocar a suculenta em qualquer recipiente, desde que com um bom substrato uma boa drenagem, né? E aí vamos acompanhando aqui o desenvolvimento das plantinhas. Se vocês gostarem, por gentileza, dê um joinha, um like e se tiver alguma dúvida, por gentileza, também pode deixar nos comentários. Abraço a todos, bom final de semana!